Tenho certeza que você tá perdendo tempo aí na internet e não tá usando sua inteligência pra ganhar dinheiro Calma, eu não vou te vender nenhum curso, não vou te oferecer nada Porque a oportunidade que eu vou te dar agora é uma oportunidade de ouro que só depende de você Então fica comigo até o final desse vídeo, não sai que o melhor eu vou deixar pro final Roda a vieta Galera, veja, presta atenção Depois dessa pandemia, depois desse vírus, depois não que ainda tá acontecendo Mas com esse ocorrido todinho do covid, hoje o mundo circula tudo em volta da internet Tudo, tudo tá em volta da internet, por quê? As pessoas ficaram sem poder trabalhar, ficaram sem poder sair de casa na verdade E acabaram ficando até com a mente meio transtornada que não é pra menos Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer agora Muitos estão desempregados, o mundo deu uma vira-volta Só que o seguinte, por que você não usa essa forma que agora, que tudo tá em volta da internet E se tudo, tudo tá em volta da internet que você não usa pra ganhar dinheiro? Me responde Quanto tempo você passa olhando no Facebook, Instagram, redes sociais Só o tempo, sem estar ligado a nada E podendo usar esse tempo pra ganhar dinheiro Tá pensando nisso? Você talvez poderia estar ajudando até sua família Trabalhando em casa, só com a internet Mas calma, eu vou te dar as dicas que eu vou te falar As formas que você pode trabalhar na internet São várias, várias mesmo E não tem como, não dá errado Só dá errado se você não colocar em prática Porque veja só Tem vários sites Aí como Freelance, 20pila, 20contos Eu vou deixar eles aqui na descrição do vídeo Tem vários sites onde as pessoas contratam Buscam pessoas lá pra trabalhar Então vamos lá Supor que você saiba editar vídeo Eu outro dia tava rodando a tarde de uma pessoa pra editar meus vídeos Não consegui Agora eu já tô editando Agora eu já resolvi esse problema Mas eu não tava conseguindo Uma colega minha Uma não, várias Pessoas conhecidas minhas aqui na internet Ligou pra mim e disse Sabrina, tu conhece alguém Que sabe criar artigo pra blog? Não Não tem alguém que saiba criar artigo pra blog E a coisa mais fácil é você criar artigo pra blog É transformar até em um vídeo Em um artigo pra blog E você pode ganhar, ó Uma grana preta Tem uma colega minha que é cliente até Ela simplesmente, ela tá tirando todo mês De mil e quinhentos a dois mil reais Só criando artigo Trabalhando como freelance Em casa Aí as pessoas falam, reclamam Tô sem emprego, tô sem emprego Olha pra, visa Visa pra internet A internet hoje Abriu-se uma porta Onde cabe a você Com as ideias que eu vou te dar Colocar em prática Ah, você sabe editar vídeo? Ótimo Usa O site você pode criar Um post lá No Canva E colocar no Vintipilas Facebook, Instagram Trabalha com a edição de vídeo Eu te garanto Que não vai te faltar emprego Você cria a capa Eu terminei pra o canal Ótimo Faça isso Que Tava que tá conversando com um colega meu Sabre não Eu preciso de uma pessoa Pra criar as capas dos meus vídeos Não tem quem cria Uma capa ótima pro vídeo Tem muitos meninos Muitos caras aí Jovem, caras férias Que sabem criar cada capa Mas não tem Perto tempo só No computador Olhando Tem as vidas Das pessoas Mas não usa a cabeça Pra ganhar dinheiro Presta atenção Você pode Montar uma agência De que? De edição de vídeo Na sua casa Cria uma Uma conta no Instagram Coloca que trabalha Com a edição de vídeo Cria post lá Pro Facebook Coloca que trabalha Com a edição de vídeo Eu te garanto Que não vai faltar emprego Sabe criar artigo Faz a mesma coisa Vamos lá O que é que você sabe fazer mais? É... Eu sei fazer um bom SEO Aqui pro YouTube Outro Achar pessoas Que sabem fazer SEO O que é SEO? É basicamente você saber Posicionar seu vídeo Seu artigo Na primeira posição Pra ser encontrado logo Ou dentro do YouTube Ou dentro do Google Se for vídeo aqui Pra SEO Pra posicionar dentro do YouTube Se for dentro do Google Um SEO Pra ser achado Nas primeiras colocações Do Google Isso aí Não vai te faltar emprego Porque são poucas As pessoas que sabem Fazer SEO E isso é caro Gente As pessoas pagam caro Nem porque eu trabalho online Eu não só trabalho aqui Com o canal no YouTube Não Eu vivo só Exclusivamente Do meu trabalho online Então é grande aí O que eu faço na internet Calma Não saia Que eu vou te falar O que é que você pode fazer Calma Ainda Isso é só o começo Então você sabe fazer Pô Eu vi outro dia Uma menina aí De 15 anos 15 anos Ela tá faturando 40 mil reais Todo mês Abriu sua agência Só pra tá programando E criando post Para o Instagram Me dê isso O ano é de 15 anos E você Fica perdendo tempo Até no próprio videogame E não tá usando Pra ganhar dinheiro Trabalhando em casa Outra coisa Sabe criar Se você sabe criar Trabalhar com o Word Express Quer criar o que? Você vai criar um site Ou uma loja de WooCommerce Ou um blog Se você sabe trabalhar Com o código HTML Eu tive que ser obrigada A aprender a trabalhar com isso Eu obriguei Porque eu não Eu tive que aprender Eu não achei Alguém Qualificado Que soubesse Mexer com o código HTML Ou criação de site Outro dia Eu contratei Isso que eu tô falando A você é tudo verdade Viu Outro dia Eu contratei um rapaz Pra montar Um projeto meu Na internet O cara me cobrou Num barato Oitocentos Negócio de três dias Num barato Tá certo Tudo bem Dei a entrada No final ia dar No termino do serviço Eu ia entregar o resto Quando foi no outro dia Uma porcaria Eu disse Calma, calma Não Pare, pare Não quero Não dá certo Não dá certo Por quê Presta atenção Não tá tendo Pessoas qualificadas E tudo que eu sei hoje Sabe o que eu aprendi? 90% vem aqui do Youtube É o próprio Youtube Ele te ensina tudo Coloca Como criar um site No Youtube Que você vai aprender Como editar um vídeo Coloca aí Que você vai aprender O melhor programa Pra edição de vídeo Na minha opinião Que é o mais fácil Pra você já começar A ganhar uma grana Aí com a edição de vídeo É o malvável Que é o que eu uso Leve Simples de usar Simples Não tem quem não consiga Editar com esse programa Viu? E barato Começa a editar vídeo Começa a trabalhar Se você sabe Trabalhar com Word Express Com criação de site Com o e-commerce Com criação de loja Com dropship Faz algo Porque isso dá uma grana Eu tô te falando Que minha colega Só todo mês É de R$1.500 R$1.800 A R$2.000 Só criando artigos Pra blogs Como freelance Isso aí são poucos Que ganham Principalmente na crise Que estamos vivendo Entendeu? Agora O que é que acontece? A maioria me pergunta Sabrina Como eu trabalhar em casa? Eu tô te dando Aqui a ideia Tô falando pra você A forma de você Trabalhar em casa Hoje tem muito Tem muito O mercado é amplo Ah, mas só uma coisa Se você ainda não me segue Lá no Instagram Me segue no Instagram Lá eu coloco Vários conteúdos E a gente pode até Trocar uma ideia Lá, viu? Eu me chamo Que a gente troca uma ideia E eu sempre deixo O meu WhatsApp Aqui na descrição Do vídeo Viu? Mas vamos continuar Presta atenção Outra coisa também Porque eu só vejo As pessoas Ligadas só na Hotmart Monetize E principalmente Iniciantes Quem tá começando Com a Hotmart Monetize Trabalhar como afiliado Quer ganhar dinheiro logo Não é assim Trabalhar como afiliado Não ganha dinheiro logo A não ser que você Já tenha uma grana Pra investir Em anúncios Anúncios no Facebook Ads No Google Ads Aí a coisa é diferente Agora se você Quer começar Feito eu Comecei Não tinha nada Nada no bolso Eu não tinha um centavo Não tinha nem um De cair morta Eu tive que começar No orgânico Então eu tive que Com paciência E com a minha paciência O mercado digital Pra mim Foi amplo Eu não Simplesmente Não fiquei parada Então hoje Eu não só trabalho Com a Monetize Hoje eu não só trabalho Só com a Eduiz Hoje eu não trabalho Só com a Hotmart Hoje eu trabalho Com várias coisas Dentro da internet Isso me faz um resultado Muito legal Todo mês Viu? Presta atenção Então eu digo a você Não fique só perdendo tempo Só com a Hotmart E só com a Monetize O mercado digital Ele é grande Gente Presta atenção Ele é grande Então tem muita coisa Que você pode fazer Que você pode aprender Outra coisa também Que tá um auge Tá uma coisa muito grande É trabalhar com o e-commerce Basicamente Trabalhar com o e-commerce É o quê? Você tem uma loja online Eu tenho minha loja online Também Se você quiser saber mais Como montar Sua própria loja online Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem um link E eu super recomendo Eu tenho minha loja online Você pode também Trabalhar com sua loja online Sendo parceiro Do Magazine Luiza Você pode trabalhar também Você pode trabalhar com o Amazon Sendo parceiro Que basicamente O que é que você precisa fazer Você vai lá Faz seu cadastro Tudo direitinho E como eu vou divulgar Sabendo Você ganha comissões Por cada produto Que você vem Gente Aqui ó O YouTube É a segunda plataforma De mecanismo de busca Do mundo Perdendo só pro Google Faz seu cadastro É aprovado Não tem como não ser aprovado Crie canal aqui no YouTube Referente a cada produto Se você gosta de ler Sabe Se expressa Crie vídeo Sobre Livros Procure os livros Que estão no auge Aí Cria livro Faz uma historinha Coloca o link Na descrição Do livro Crie uma conta No Instagram Como uma loja Sua loja Como se fosse Sua loja mesmo Se você sendo afiliado Da Amazon Da Magazine Luiza Pega os produtos Divulga Tem muita forma As comissões Não são ruins São boas Muito boas Entendeu Então não fique Só parado Só uma coisa Se você quer começar A ganhar dinheiro Tem O mercado digital É grande O mercado online É grande Use isso Pra ganhar dinheiro Outro dia Eu vi até Num canal Um canal não Na Globo Um menino De 14 anos Os pais ficaram Desempregados Se você quiser Depois procura aí No YouTube Que com certeza vai ter Foi até no programa Da Fátima Bernardes Um menino De 14 anos Os pais ficaram Desempregados Ele simplesmente Começou Fazer cuscuz Em casa Que aqui no Nordeste Chama cuscuz É o pão de milho E ele fazia Com sabor Salsicha Calabresa Pizza No primeiro dia Ele vendeu 5 Ele pegou Com o primeiro lucro Dele Ele comprou Um lanche Pra mãe dele Um lanche Que a mãe queria Comer muito Ele deu como um presente Isso viralizou Ele acabou sendo Bem reconhecido Mas basicamente O que é que ele fazia Deixa eu pegar aqui Vamos supor Que seja o celular Que é a capa Que eu tô falando Com você Do meu celular Tudo que ele fazia Ele começou Criar O cuscuz A internet No Instagram E Facebook Basicamente Ele fazia ao vivo Lá Mostrando Um menino De 14 anos Hoje tem sabor De cuscuz Sabor de cuscuz Ou pão de milho Que eu não sei Como é a gente Que você fala De pizza E sabor Dice Daquilo E fazia ao vivo Lá pra todo mundo Ver Lá a live dele Gente Isso bombou Bombou Hoje Ele já Vende mais De 100 unidades Por dia A mãe já tá Trabalhando Pra ele Com ele Na verdade Que é tudo em casa Já contratou Mais de duas pessoas Isso é muito importante Então o que é que tem Outro que a vida Diz é pra você O poder Da internet É grande Se você Já trabalha Tem algo físico Coloque Pro meio Digital Como é Crie uma conta No instagram Se você Vende comida Faça uma fanpage Facebook Conta no instagram Um canal Onde tiver Redes sociais Crie E divulgue O único vídeo Dá pra divulgar Em todos Tem um cliente Que recebeu O seu produto Recebeu Vamos supor Você vende Essa Bonequinha Que é uma moça Você vende O cliente Eu comprei Isso pra você Peça Prova social Tira foto Manda No whatsapp Ou então O produto é bom Da tal loja Tal De Fulano Presta bem O serviço Sempre peça Prova social Poste pro instagram E Não tem como Dar errado Não tem O mercado digital É grande Use e abuse Da sua imaginação Pra ganhar dinheiro Honestamente Dentro da internet Entendeu Por que Eu comecei Sem saber nada Eu aprendi Muitas coisas Aqui no youtube Feito disso 90% Eu aprendi Aqui no youtube Hoje eu já tenho Diversos cursos E ainda continuo Fazendo curso Mas tudo só precisa De um começo Tudo só precisa Pra você dar O seu primeiro salto Porque se eu fosse Parar Pra pensar Eu não tive apoio Nem tenho apoio De ninguém Apoio Assim quer dizer No começo eu não tive Hoje a minha família Já toda me apoia Mas não é fácil E o sonho é seu Seu desejo é seu Então por aí Cabe a você Procurar Realizar Seu sonho Seu desejo Porque se você Não fizer isso Você vai encontrar Alguém Que faça você Realizar o deles Entendeu Então se você Quiser saber mais De profissões Como trabalhar Em casa Online Me chama Aqui no whatsapp Ou então me chama Vai lá Me segue no instagram Use o site Algum site Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo Onde você pode Fazer seu cadastro Tudo tem A partir de um começo Então quer Se você trabalha Com criação de site Mexe com código HTML Mexe com Comida Edição de vídeo Edição de capa SEO Cria sempre Uma conta No instagram Para criar Monta os posts Que você faz Compartilha em grupos De facebook O tal de boca a boca Não tem Melhor Entendeu Então é isso Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Deixe o seu like E seu comentário O que você achou Se você gostou Dessa ideia Então me segue Lá no instagram Tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau